Ah, vai demorar o dia todo aqui agora. É pra apertar Space e baixo, cara. E fala galera, tô de volta aqui com mais um vídeo no Renegamer. E hoje trazendo para vocês aqui mais um episódio alinhatório de games da internet, né? Aí os jogos, os jogos muito loucos, que bagunha. Esses jogos aqui agrega valor pra caralho, né? E esse jogo aqui que eu tô jogando hoje se chama Madness Project Nexus, né? É, eu não sei como é o jogo, né? Mas, sei lá, né? Sei lá, eu vi aí no Newgrounds e vamos jogar, né? Porque quem sabe o bagulho é louco aí, o jogo pode ser bom, né? Mas o que aparenta é que o jogo é bom, né? Porque ele tem vários updates aqui e também tem várias outras versões do jogo, né? Então ele parece ser bem legal. Então vamos dar lá uma conferida agora. Valeu e começa essa porra. Olha, tô parecendo até uma zangada, né? Não. Story Mode, New Game. Proceder. Beleza, entrei. Olha aqui o meu personagem. Hank. Meu personagem é Hank. O Hank de Breaking Bad. Legal. Bem louco. Nexus Integridade. Tipo, acho que eu sou um espião, que eu saiba, né? Nevada. Vamos ver a historinha. Aham, é, eu sou um espião mesmo, o que aparenta. Opa, que louca, babazuca. Porra, eu sou direto com as coisas, hein? Engraçado, eu não tenho um braço. Só tenho um mão. Legal. Carnagem, tensão. Começou. Bom, ah, que legal, cara. Eu como é o jogo. Precisa criar tipo Stickman, mas não é não. Vamos nessa, vamos começar. Aperta Space T. Beleza. Olha aqui os caras. Fazer o que aqui agora? Ré, papai. Ré, papai. Ré, papai. Ré. Toma, porra. Caralho. Porra, caraca, velho. Olha, eu posso pegar a espada também. Que louco. Vamos tentar a espada, né? Oh, caraca. Esse jogo vai ser louco. É, mas lá. E aí, e aí, beleza? Tudo na maresia, ousadia? Toma aqui. Já era. Só na ousadia e maresia. Aqui, viu? Aqui. Aqui. Não, no Space Bar, não. Não, tem que fazer alguma coisa aqui agora. Deixa eu ver se é pra pegar a arma. Não, não é pra pegar a arma. Ah, tá. Eita, meu Deus. Peraí. Peraí, peraí. Não é assim não, gente. Não é assim não. Não pode atirar, não. Eu sou o protagonista dessa porra. Já é. Hoje, como é que eu pego a arma? Caralho, já tô acabando as balas todas, essa merda. Ah, ah, vem cá. Eita, porra. Eita, caraca. Os caras é rápidos, hein? Vem cá, filha da mãe. Aqui é Mortal Kombat, jo. Aqui é Mortal Kombat, jo. Executando todo mundo. Matrix, meu irmão. Matrix Revolution, Matrix Revolution, meu irmão. Aqui é assassino profissional. Já era. Já tomei na nuca. Toma aí, toma aí. Toma aí, toma aí. Toma aí, toma, toma, toma. Caralho, eu sou muito feroz. Sou do mal, meu irmão. Aqui tá mexendo com o espião do mundo categoria A. Pode crer. Vem cá. Toma aí. Ô, caraca. Opa, volta. Amigo, volta. Amigo. Aquele voo foi emboscadinho a ele. Beleza, valeu, falou. Caralho, eu tô sem arma agora. Filha da mãe, vai atirando a vadia da sua cachorra, da sua mãe. Backbar. Agora saca o que é mortal aí. Ó. Legal. Bem louco. Beleza, Creuza. Ah, queria fugir, né? Mas não pode fugir não, rapaz. Demissão pode fugir não. Aí sim, a Grega falou, cara. Pode crer. Como é que pega? Ué, como é que pega essa merda? Caralho. É, e agora? Como é que eu pego? É, como é que eu pego a arma? Não acredito. Ah, não, 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 não. Cara, eu vou ficar sem arma. Vou ficar sem arma, porra. Como é que pega essa merda? Não consigo pegar a arma, rapaz. Não consigo pegar a arma. Agora beleza, agora. Cara, eu sou rápido, hein? Empurrada. Não foge não. Não foge não, filha da mãe. Não foge não. Cara, eu sou rápido, viu? Meus amigos aqui, meus mercenários. Me ajuda aí, cara. Me ajuda aí. Eu tô sem arma. Agora fodeu tudo. Agora fodeu gostoso, cara. Agora fodeu gostoso. Ah, agora fodeu gostoso mesmo. Ah, pega a arma. Eita, dei a facada na galera. Pera, dá a facada na galera, meu irmão. Pode crer. Cara, a Tica chega tá bugando tudo aqui. Peraí, vamos lá, galera. Vamos agregar valor. Caramba, como é que esses caras pegam as armas, velho? Eu não posso pegar. Ah, vai tomar no cu. Ai, eu perdi a... Perdi a metralhadora lá naquela merda. Que negócio de merda. Vamos lá, galera. Vem aqui, vem aqui. Olha, tem um bad boy. Eu tenho um bad boy e um chinês aqui comigo. Pode crer. Galera, eu tô com arma aqui, mas não consigo pegar ela, não. Double direction, Jax. Ah, vai tomar no cu. Eita, porra. Vamos lá, galera. Vamos lá. Porrada neles, galera. Porrada neles, galera. Deixa não, deixa não. Vamos aqui, galera, comigo. Ah, vai tomar no... Ah, sacanagem. Peraí, vem aqui, vem aqui comigo. Eu quero pegar minha arma, cara. Eu tô triste. O mano pegou minha arma, velho. Vai tomar no... Podia ter pegado só daqui. Era mais inteligente, né, cara? Ah, vai demorar o dia todo aqui agora. É pra apertar space baixo, cara. Ai, que se dane. Vamos assim mesmo. Vamos com a faca, né? Fazer o quê? A vida é assim, né? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Beleza. Chega aqui comigo. Chega aqui comigo, galera. Aqui não tem mais lugar, não. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Beleza, Creuza. Olha, tchau, metralhadora. Tchau, AK-47. Eu não pude levar você. Que pena. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu já mola minha arma aqui, né? Porque... Bagulho louco agora. Chega aqui quebrando porrada em todo mundo, galera. Facada em todo mundo. Facada em todo mundo. Já assim, já perdiando. Já perdiando. Olha, dá um mortal assim, bonito. E eu não consigo nem dar um mortal. Vem, 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 vem. Porra, eu joguei a minha arma. Ah, rapaz. Era a Epa pegar a arma. Não acredito nisso. Não, como é? Em Epa pegar a arma. Eu vou pegar a minha metralhadora agora. Eu sou muito zoeiro. Eu não vou embora sem a minha metralhadora. Ele tá pensando que... Ah, mas é cada uma barata a metralhadora daquela. Pera aí. Deixa eu apertar K aqui logo, né? Pra... Agregar valor. É, porra. É. Aí sim. Agora vamos lá, né, galera? Agora vamos tentar. Ah, é uma A12, né? É uma A12. Não, é uma metralhadora mesmo. Melhor ainda. Vamos lá, vamos lá. Entra aí, galera. Pode crer. Vamos lá, Fifty Cent. Chega aí. Vamos quebrar. Vamos... Gangster de GTA. Vamos lá, galera. Mercenários aqui agora. Vamos quebrar porrada em todo mundo. Aí, tem nego que vai chegar aí. Vai nego que vai chegar aí agora. Não, vai chegar não. Vai chegar não. Tô zoando. Ih, agora vai começar. Eita, caralho. Pera aí. Pera aí, galera. Vamos conversar. Puta que pariu. Pera aí, galera. Não é assim não. Área completa. Cara, é uma área só. Caralho, porra que eu tenho zonado o jogo já. Oh, nossa. Vai ter muita parte. Caralho. Vai ser muito louco esse jogo. Cara, eu gostei desse jogo. É bem legal. Então, galera. Vou terminar por aqui o primeiro episódio, né? Terminei o primeiro. Vamos pro segundo agora. No segundo, na segunda parte, né? Tá aqui, hein? Se você gostou e quer que eu continue, deixe seu like favorito aí. Para dar uma avaliada legal no vídeo, né? E no canal também. Se puder compartilhar para os seus amigos nas redes sociais, né? Eu agradeço muito. Isso ajuda muito no crescimento da divulgação do canal. Então, muito grato a você que tá compartilhando. Se você quiser comentar qualquer coisa aí embaixo, né? Dar um feedback legal. Você pode comentar qualquer coisa aí. Vale lembrar também que o jogo tá aí na descrição do vídeo, viu? Beleza? E na descrição do vídeo também você já pode ir lá no Facebook, no Twitter. Tá aí embaixo. Então, vai lá, curta e siga. E joga aí o jogo, né? Para ver se você gostou. Beleza, galera. Se inscreve-se na próxima. Valeu e fui. Fique, fique, fique. Pula, pula. Ataca. Ataca o urso. Ataca o urso, porra. Ataca o urso. Eu comei o urso. Eu comei o urso. Eu comei o urso. Quando eu é? Puta que porra. Desaspareceu. Deu teletransporte aqui. Velho, é tanto o Goku na vida. Tem até o urso Goku nessa porra. Cara, meu. O meu cara é o Fresh, velho. É o meu lobo da ação, mas é o Fresh. Beleza. A gente só que faltava agora. Olha ele de novo. Ah, quer dizer... Ah, a gente tá se alimentando, né? Você usou o teletransporte. Para cá, desgraçado. Fique, fique, fique. Pula, pula. Ataca. Ataca o urso. Ataca o urso, porra. Ataca o urso. Eu comei o urso. Eu comei o urso. Eu comei o urso. Quando eu é? Puta que pariu. Desaspareceu. Deu teletransporte aqui. Velho, é tanto o Goku na vida. Tem até o urso Goku nessa porra. Cara.